Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está desativando a opção lá dentro do seu grupo de Whatsapp que você é somente o administrador para as pessoas não estarem mudando nem a foto de perfil nem um dado daquele grupo como também um nome ou então a descrição então é uma configuração bem básica de você estar realizando sem dificuldade alguma dentro do seu grupo preferido do Whatsapp então eu vou vir até o Whatsapp aqui no meu dispositivo e já estou aqui em um determinado grupo que eu tenho no meu Whatsapp e o que eu vou fazer aqui dentro? vou vir até aqui em cima do nome, aperto em cima do nome do grupo vou estar rolando todas essas opções venho até onde tem a opção de permissões do grupo e em seguida vai aparecer algumas configurações e entre essas configurações vai ter que editar configurações do grupo então eu vou estar desativando essa opção e a partir do momento que eu vou desativar a opção de editar as configurações do grupo já vai ter desligado a função das pessoas ou então de outros participantes que não forem ADM de estarem mudando o nome, mudando foto ou descrição aqui dentro desse grupo do Whatsapp é uma configuração bem básica de você fazer sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuindo com mais essa dica dentro do canal e se ainda não for inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família Jotecfone até a próxima pessoal